E aí, tava passando aqui hoje, aí resolvi vir e ver, dar uma olhadinha nos filhotinhos Olha esses três aqui, ó, essa, essa daqui, ó, essa daqui também, ó, era pequenininha, meu E essa daqui então, essa me surpreendeu, Antena Viva, olha, caramba, meu, ficou gigante Que legal, meu Aí, ó, elas aí, ó, direitos humanos aqui Vou contar o Jardim Secreto, direitos humanos